Oi, gente! E hoje eu quero trazer para vocês um assunto super importante, um assunto que é muito difícil que isso nunca tenha acontecido com você ou também que não vá acontecer, né? Então, eu sei de muitas coisas que passam pela nossa cabeça, até porque eu já passei por muitas delas, e eu posso também estar te mostrando algumas coisas que às vezes ninguém te fala e também ninguém te contou sobre aqueles determinados assuntos, tá bom? O que eu quero falar para vocês e que eu tenho certeza que muitas vezes já passou na sua cabeça, ou se não passou, vai passar, é o tal do medo, né? Vânia, eu tenho medo de investir e não ter resultados, né? Então, o que acontece? Todos nós temos, né? Graças ao bom Deus, dentro de nós um sistema que nos faz a gente muitas vezes parar. E esse sistema que faz a gente parar, normalmente ele vem associado ao medo, a algo que a gente não tem segurança, ou que a gente cria muitas vezes algo referente àquilo que pode ser que nem exista, né? Eu sempre gosto de falar, quando eu falo principalmente do medo, que como vocês sabem, eu trabalho com crianças, né? E quem de vocês nunca ouviu falar que a grande maioria das crianças tem medo do quê? Do escuro, né? Então, é muito comum você encontrar crianças que digam, ah, eu tenho medo do escuro, ah, eu não vou entrar em tal lugar porque está escuro, ou mãe, deixa a luz acesa porque eu tenho medo do escuro, ou enfim. O tal do escuro, não é? É algo que desenvolve um grande medo nas crianças. E muitas vezes, esse medo que a gente percebe na criança, e que muitas vezes nós já passamos, ou nós temos esse medo, se a gente para e a gente analisa friamente o escuro, é algo que não tem sentido. Porque, na realidade, o escuro nada mais é do que a falta de luz. Quando não tem luz, fica escuro. Então, o que tem no escuro? Não tem nada. Só que conforme a gente vai crescendo, e a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando de medos, né? Aquele medo que era do escuro, a gente vai, cresce, e a gente entende que, poxa, não tinha sentido o medo que eu tinha. Por que eu tinha medo do escuro, se não tem nada no escuro? Então, isso é algo que acontece com a gente, normalmente, numa fase inferior, né? Onde a gente era crianças, né? E aí, a gente vai percebendo que se repete. Se repete na criança de hoje, inclusive. Um tempo atrás, eu conversava com as meninas, e aí a Valentina estava numa fase que ela começou a sentir medo do escuro. E aí, eu perguntei pra ela, tá, mas tu tem medo do que no escuro? Ah, do monstro. E monstro existe? Na cabeça dela, existia. Mas a gente sabe que não existe. Então, muitas vezes, o medo que a gente tem é o medo que a gente cria. É algo que a gente imagina, né? E isso faz com que, muitas vezes, a gente paralise, a gente pare de fazer coisas que vão nos fazer bem, porque a gente cria um medo dentro da gente, e esse medo faz a gente parar. É como se a gente ficasse, gente, assim, preso, alguém segurando a gente. Isso é o medo. Esse medo que, muitas vezes, te deixa paralisado e pode estar te deixando, inclusive, de ter os seus próprios resultados. E é isso que eu quero falar. Sobre esse medo que, realmente faz parte da nossa vida. E eu posso dizer pra você, muitas vezes, eu tive medo de investir em algumas coisas e não ter resultado. Mas, muitas vezes, eu investi e eu tive resultados, assim como algumas delas eu não tive. Quer uma prova muito simples de investimento? Quem de vocês aqui e quem de quem tá aqui nessa live, não investiu tempo, energia, dinheiro, numa faculdade. A grande maioria que tá aqui são profissionais da área, né? Da educação física, fisioterapeuta, fisioterapia, ou então já trabalha com pelados. Todos nós que estamos aqui, ou são acadêmicos, inclusive, então estão investindo, né? Então, todos nós investimos. Nós tínhamos certeza, quando a gente fez o vestibular, quando a gente fez o vestibular, nós tínhamos certeza de que aquela profissão que a gente tava começando a aprender e que a gente tava investindo o nosso dinheiro, o nosso melhor tempo, né? Porque hoje, depois a gente passa, a gente se dá conta. Nossa, aquela época, a nossa vida era diferente, né? Era o melhor tempo de vida, né? Então, a gente investiu dinheiro, investiu tempo, investiu energia. Nós tínhamos certeza de que aquela faculdade ia me dar resultado? Vocês tinham certeza? Eu não tinha certeza. E ninguém me garantiu. Quando eu fiz a matrícula lá da faculdade, né? Na universidade que eu cursei, o profissional, o professor, o reitor, enfim, o coordenador do curso, ele não me disse, Vânia, vem aqui, que eu te garanto que tu vai ter excelentes resultados, porque não depende somente dele, depende de mim também. É lógico que antes de eu ir lá e fazer a minha inscrição, antes de fazer o vestibular, normalmente a gente observa, a gente olha, a gente pergunta. Eu lembro que na época se fazia teste vocacional, nem sei se ainda existe, mas enfim, se percebia qual era a linha em que a gente realmente tinha mais aptidão, que tinha mais amor, que gostava daquele trabalho e que realmente gostaria de continuar fazendo aquele trabalho. Mas ninguém nos garante que nós vamos ter resultado. E mesmo sem saber, todos nós vamos, investimos, nos dedicamos, colocando o nosso melhor naquilo, aprendendo, trabalhando muitas vezes o dia inteiro, e eu lembro disso porque eu trabalhava o dia inteiro num determinado lugar, na época eu era, trabalhava numa loja, enfim, trabalhei em vários lugares, e todo o valor que eu recebia de todo mês era para pagar a minha graduação, a minha faculdade. Eu não tinha certeza se isso ia me dar resultado. Então, o que eu quero que você entenda é que o investir depende muito mais do que a gente realmente vai fazer com aquele conhecimento do que uma garantia. Ninguém te dá garantia de que aquilo vai dar resultado, porque não depende só de um lado das coisas. Eu posso estar na melhor graduação, eu posso estar na melhor faculdade, com os melhores profissionais, se eu não fizer a minha parte, eles não têm como fazer eu ter resultado. E aí, muitas vezes, o que eu posso argumentar? Ah, mas eu tenho medo se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e aí eu crio dentro de mim uma espécie de desculpa para a minha falta de resultado. E o que eu quero dizer para vocês é que aqui ninguém mais é criança. Eu não estou falando com as crianças que eu dou aula de pilates lá no estúdio, lá na escola. Eu não estou fantasiando algo. Eu não preciso vir aqui e dizer para vocês Ah, muito bem, olha só, o mundo é lindo, tudo dá certo. No final, não. Muitas vezes dá muita coisa errada. Muita coisa errada. E a gente aprende com o erro ou a gente aprende quando a gente acerta? A gente aprende quando a gente acerta. Quando a gente entende, quando a gente se dá conta. Ah, entendi. Agora eu entendi o que vai funcionar. Agora eu entendi por que isso tem condições de funcionar. Agora fez sentido o que a Vânia está falando ou não fez sentido? Agora, mais do que nunca, eu não posso vir aqui e dizer para você, por exemplo, fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo, fulana. Maria, João, Pedro, Maria, enfim, Luciana, enfim. Tem várias pessoas aqui. Eu não posso vir aqui e dizer para vocês. Eu garanto que você não precisa ter medo, que você vai ter resultado. Porque eu não posso ser inconsequente de garantir algo para você se você não fizer a sua parte. Eu posso garantir a minha entrega. Eu posso garantir o que eu ensino. Eu posso garantir que se você fizer o passo a passo, você vai ter resultado. E aí, o que acontece com o medo? Se eu dissesse para você a simples frase, se você fizer o que eu te ensinar, tintim por tintim, eu garanto que você vai ter resultado. Muda? Muda a pergunta? Muda a resposta? Totalmente. Agora, o medo entra quando? Quando a gente não se responsabiliza por fazer a nossa parte. Se eu não me responsabilizo, que eu vou me dedicar, que eu vou assistir, que eu vou fazer, o medo chega. Ele domina. Aí, é ele que vai fazer você começar a perguntar. Ah, mas será que vai dar resultado? Mas será que tu não vai investir muito tempo da tua vida? Vai ter que investir financeiramente? Vai ter que botar dinheiro? Vai ter que... Claro que o nosso cérebro vai dizer para nós a seguinte coisa. Mas o que é que tu quer se incomodar? Fica onde tu está. Fica nos teus pequenos resultados. Ou então, na tua vida tranquila que está. O nosso cérebro, ele tem a função de economizar, principalmente quando a gente precisa tomar decisões. Quando a gente precisa enfrentar algumas coisas. O que ele diz para a gente, no nosso inconsciente? Não vai dar certo. Não faz isso. Não vai por aí. É assim que ele fala. Só que ouve quem quer. Porque do outro lado... E aí, a gente até pode fazer a legítima encenação, né? Que tem um anjinho que fala de um lado e o diabinho que fala do outro. Um que só fala coisa ruim. E o outro que só fala as coisas boas. O outro poderia muito bem dizer para você. Vai lá. Você consegue. Se a fulana conseguiu, se o ciclano conseguiu, você também consegue. Você é inteligente, você tem uma cabeça pensante, você tem dois braços, duas pernas, uma boca, dois ouvidos, dois olhos. Você tem inteligência, você fez uma graduação, você conseguiu muitas coisas. Por que você não vai conseguir? Por que só você não vai ter resultado? Não poderia ser essa a conversa que a gente tem? Mas não. A gente tem a tendência a escutar aquilo que nos faz ir para baixo. A gente tem a tendência de alimentar a nossa imaginação, inclusive, começando a pensar em várias coisas que poderiam não dar certo. E eu não quero que você imagine um mundo colorido. Porque a gente sabe que ele não é um colorido. mas a maior parte dos resultados e das faltas de resultados é quando a pessoa não toma nenhuma atitude. Como é que eu vou querer ter resultados se eu não fizer nada? Como é que eu vou querer ter os meus próprios resultados, ganhar mais, ter mais tempo com a minha família, viajar mais, entrar mais dinheiro realmente? Porque eu acho que a gente peca muito quando a gente não fala sobre o próprio dinheiro. Gente, ninguém aqui é inocente de saber que sem dinheiro não se paga nada. Não se faz nada. Não se come, não se vive, não faz nada. E ele não cai do céu, inclusive. E ele não dá em árvore. Como um dia a Martina queria plantar uma moedinha para ver se saía uma arvorezinha que saísse várias moedinhas. isso não existe. E eu não posso vir aqui e dizer para você ah, tudo bem, faça só o que você ama, faça o que você goste, faça da melhor forma. E eu estaria aqui dizendo o quê para você? Que isso é lindo, é bonito. E eu tenho certeza que quem está aqui já ama o que faz. Agora, na real, gente, o que sustenta é o quanto a gente ganha no final do mês. o que vai fazer você estar motivado muitas vezes é sobrar um valor lá no final do mês ou no final do ano poder tirar umas férias com a sua família, poder descansar. Isso é o que vai fazer você ter resultado. E quando você tem medo, você já diz que você não quer o resultado. Porque você já está botando uma justificativa na frente para você mesmo muitas vezes. Para dizer bom, mas eu também não tenho resultado porque eu também não fiz muita coisa. Porque eu também não fiz isso. E até quando você vai carregar a sua própria culpa? Até quando? Até seus filhos crescerem? É até você ter trabalhado das sete da manhã até as nove horas da noite? De você não ter visto eles crescerem? De você não ter vivido seus melhores anos? De você só ter trabalhado e não se dado conta? É até esse ponto que você quer chegar? Ou você está decidido, decidida a nesse momento de assim, não, 2022 vai ser diferente porque eu vou fazer coisas diferentes? E aí, quando você assume a responsabilidade e bate no peito e diz, não, eu vou fazer a minha parte, o resultado vem e o medo vai embora. Sabe por que que ele vai embora? Porque você diz pra ele assim, ok, só não dá resultado se eu não fizer a minha parte, só não dá resultado se eu não fizer o que tem que ser feito, só não dá resultado se eu ficar achando que as coisas caem do céu. Como eu sei que não cai do céu, eu vou fazer a minha parte. Então, o medo é como se acendesse a luz do quarto e você visse, meu Deus, eu estava com medo mas não tem nada. Eu estava com medo mas isso é um monstro que eu criei na minha cabeça. Eu estava com medo mas ainda bem que alguém veio e disse assim, vai, faz o que tem que ser feito. Gente, eu trouxe pra vocês durante essa semana inclusive, vários pontos do porquê e de como o método Pelot for Kids ele dá resultado. Eu argumentei pra vocês e eu não estou aqui enchendo linguiça como a gente diz, eu estou aqui com pontos concretos pra vocês. Ele resolve problemas, ele é importante pras pessoas, as crianças precisam de uma atividade que oriente elas, que preparem elas pra se tornarem melhores adultos lá na frente. Ele é uma atividade que é extremamente importante, que dá resultado porque a gente tem resultado inclusive concretos. Até um tempo atrás, quando eu comecei com os projetos, quando eu comecei a implementar o Pelot se dentro principalmente das escolas, eu tinha dentro de mim uma certeza, mas eu não tinha dados. Porque o que eu entendia era a lógica. Qual é a lógica? Se eu pego uma criança e eu ensino uma criança e ela vai aprendendo todo ano algumas coisas que eu vou ensinando, as chances que ela tem de chegar na fase adulta com todos aqueles conhecimentos são grandes. É quase 90% ou quase 100%. O que eu ensino todo ano, eu bato na mesma tecla, ela vai, vai, vai que ela aprende, certo? Eu tinha esse entendimento. Hoje eu tenho dados porque eu tenho crianças que começaram desde o jardim na escola e elas encerraram o ciclo no quarto ano e toda turma do quarto ano que foi acompanhado, que teve a prática de Pilates durante todos esses seis anos, nenhum deles tem tendência a ter problemas de postura. Nenhum deles apresenta tendência à escoliose, nenhum deles apresenta a tendência à cifose, nenhum deles apresenta falta de fortalecimento. Por quê? Porque o trabalho foi feito, replicado, insistido, insistido. Então, quando eu digo para vocês que o método já está aprovado, é porque eu tenho dados disso. Eu tenho fotos das crianças, eu tenho argumentos para te dizer que funciona. porque eu vi, os coordenadores viram, as professoras que acompanham as crianças viram. Então, eu não estou aqui dizendo para você algo que eu acho, eu estou dizendo para você algo que eu fiz e testei e posso te dizer que funcionou. E me surpreendeu, inclusive, porque eu achava, inclusive, que 50% das crianças iam ter uma grande melhora e estariam muito mais preparados, conscientes e tal. Mas me surpreendeu quando eu vi que nenhum apresentava. Isso foi ainda mais do que eu imaginava. E isso é uma prova de que quando a gente educa, a gente educa. Quando a gente ensina, a criança leva para a vida dela e para a família dela tudo o que você ensinou. Então, está aí a prova principal. Além disso, além de você resolver problemas, além de você ajudar as crianças, além de ter a garantia de que vai ter o resultado, que ontem a gente falou que tem que deixar uma marca do seu trabalho, o teu trabalho tem que ficar a marca nessa criança, que é uma marca positiva do que ela aprendeu. Além de tudo isso, é um método inovador, novo, que tem poucos concorrentes, que tem poucas pessoas trabalhando, que vários pais já estão conhecendo, estão me mandando, inclusive, hoje eu recebi mais um direct de uma pessoa me pedindo, Vânia, tu trabalha aqui no Paraná? Não, eu não estou no Paraná, eu estou no Rio Grande do Sul. Ah, eu queria tanto colocar minha filha. E tem várias pessoas que me mandam, várias que me mandam, mas eu estou aqui para ensinar você e as crianças que estão aqui na minha cidade. E aí, o que isso te mostra? que às vezes você está criando um medo e qual é o medo? É o medo que não tem a criança e às vezes é até importante perguntar, qual é o medo? Será que o medo normalmente é, mas será que tem demanda? Demanda. O que é demanda, gente? Demanda é pessoas que queiram aquela atividade, certo? Primeiramente, qual é a demanda que a gente busca? Crianças. Certo? Existem crianças no Brasil? Existem. Essa demanda, ela vai se esgotando? Chega um ponto que termina essa demanda? Termina as crianças? Não. Por que que não termina as crianças? Porque todo dia nas crianças em todos os lugares. então é uma demanda que se auto não é a que se alimenta, mas essa demanda ela está sempre crescendo. Ela se autoalimenta por quê? Porque essa demanda sempre está nascendo de novo, é outras crianças que estão nascendo, então ela vai se mantendo sempre, não termina as crianças. Entenderam? Então é mais um ponto que às vezes o teu medo está te paralisando. Ah, Cônia, mas será que será que as pessoas querem? Aí você pergunta, mas será que os pais querem? Será que eles querem? Você já perguntou para eles? Ou você já está dizendo, não, os pais não querem? Não, os pais não querem? Eles nunca me pediram? Eles nem sabem às vezes que tem pilates para criança? Como eles vão pedir algo que eles nem sabem que existe? Como? Me explica. E por que eles não sabem que existe? Porque entra mais um ponto importante. É novo. Pilates for Kids é novo. Inovador. Para quem não sabe o que é inovador, é inovar o que já existe. O que a gente inovou no Pilates for Kids? A gente pegou o Pilates que já existia, que já funciona, que já tem um aval, que já tem o reconhecimento das pessoas, que realmente é indicado, que é aprovado, que dá resultado. A gente pegou o Pilates e a gente inovou para as crianças. Isso se chama inovação. É quando a gente pega algo que já existe, que já funciona e melhora aquilo que já existe. ou cada um de nós que estamos aqui ainda assiste televisão preto e branco. Ainda levanta do sofá e vai lá e troca o canal como nós trocávamos quando era criança. A televisão foi uma criação. Foi. Só que ela vem se inovando. Ela vem se aperfeiçoando. Alguém ainda quer comprar uma televisão preto e branco de tubo, né? Que elas eram largas, assim, em que a gente tinha que levantar para trocar o canal. E quando eu assistia televisão, inclusive, eu lembro que eu assistia era a Xuxa, inclusive, a primeira TV que nós tivemos na minha família era preto e branco. E quando veio a colorida, meu Deus do céu! Então, o que eu quero que você entenda? Que nós estamos numa inovação. As crianças estão mudando. As necessidades das crianças são diferentes. Há cinco, dez anos atrás, poderia ser que, pelo menos, os pais diziam, ah, não precisa. Mas hoje os pais têm consciência de quanto tempo seus filhos passam na frente de um computador, quanto tempo seus filhos ficam na frente de um celular, como que eles estão crescendo. Eles percebem que não dá mais para largar eles na rua porque é perigoso, porque tem a criminalidade, porque tem a insegurança. Eles já sabem disso. Você não precisa ficar respondendo e falando novamente. é lógico isso. Só que, se nada for mostrado para os pais de que existe essa atividade, como que eles vão buscar algo que eles não sabem que existe ainda em alguns lugares? Mesmo sendo novo, eu já estou recebendo pessoas me pedindo. Mesmo eu não focando em ensinar pais, eles me acham. aí eu te pergunto, quando você chega e você explica isso para uma pessoa, e eu posso te dizer, porque eu expliquei para muitas pessoas, eu trabalho com pilates para criança e 90% diz assim, nossa, que legal, nem sabia que existia. E aí você diz, ok, mas e funciona? Às vezes eles me perguntam, claro que funciona. Mas, e as crianças param quietos nos aparelhos e aí que você tem que saber responder as perguntas. Mas não é com aparelhos, é um método específico para criança. Afinal de contas, criança não para quieto. Então eu preciso usar a energia dela ao meu favor para ensinar algo que ela vai levar para a vida dela. O método fez isso. E é por isso que eu estou te tirando medo, porque ele já tem resultado. Ele já vai, já está sendo ensinado. Não só com as crianças que eu atuo, que eu ensino como as crianças de todos os meus alunos que fazem o que tem que ser feito. Agora, eu não posso te garantir resultado se você não fizer a sua parte. Assim como você não tinha garantia de resultado de quando você se formasse, de quando você concluísse o curso de fisioterapia, educação física, a sua vida estaria resolvida. Ah, fica tranquilo, depois que fizer o TCC, apresentar a banca, pegar o teu diploma, o teu salário, o teu serviço, o seu... Onde você vai trabalhar está garantido. Você tem essa garantia? Não. Por que você não tem essa garantia? Porque não depende de quem está ensinando. mas muitos que fizeram o que foi ensinado, muitos que buscaram mais, que foram em busca, que se dedicaram, muitos e muitos se deram bem. Agora, muitos acabaram fazendo o quê? Indo aonde todo mundo vai. Então, vamos fazer todo mundo a mesma coisa. Vamos fazer todo mundo os mesmos cursos, vamos dar todo mundo o mesmo tipo de aula, vamos ser todo mundo igual. e aí é um outro grande problema, porque a faculdade não ensina isso. A faculdade não te dá essa visão das coisas, de que você tem que ser diferenciado. Chega de fazer o que todo mundo faz, faça aquilo que a grande maioria não faz, porque aí você vai ser o diferencial, aí você vai ser diferente, aí vão te ver diferente, aí vão pagar você diferente, aí você tem como dizer assim, não, o meu trabalho é assim, porque é com qualidade, eu faço isso, 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 isso. E é por isso que daí, quando você tem esse entendimento, pra mim, essa pergunta, é a mesma coisa que as minhas filhas me perguntarem. Mãe, eu tenho medo de escuro, e eu chego e digo assim, meninas, o escuro não tem nada, não existe um monstro aqui, a menos que vocês tenham assistido no celular ou visto algumas coisas que às vezes a gente não consegue controlar tudo e aí vocês estão achando que aquilo que tá lá é o que tá aqui e muitas vezes é a simples sombra de alguma coisa. Entende como o medo faz você parar e aí você para e você já diz pra você mesmo, eu nem vou tentar ter resultado. e aí vive a vida reclamando ou ouve muitos profissionais e colegas de profissão que só reclamam mas também não fazem nada mais, mas também não investe nada mais. Gente, acabou a era em que a gente terminava uma graduação, uma faculdade e pronto, acabou isso, a gente não para mais de estudar, a gente não para mais de se aperfeiçoar, a gente não para mais de melhorar aquilo que já vem fazendo. o meu curso, aquilo que eu ensinava há três anos atrás para quem começava no curso, já mudou do que eu ensino hoje. Por quê? Porque nós tivemos um fato extremamente marcante na história que mudou a realidade, que precisa ser feito diferente e quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente melhora, mais a gente lapida, mais a gente enxerga ainda mais, mais a gente enxerga outros campos, outras formas, outros lugares. Agora, se eu tivesse parado no primeiro medo, vocês não estariam aqui, porque eu não posso dizer para você que eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, claro que eu tenho medo. E o medo é importante, inclusive, para que eu tenha prudência e eu consiga olhar exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Porque nesse momento eu te alerto para que você olhe com pente fino algumas coisas. Aquilo principalmente que eu falei ontem. Como é que eu sei que vai dar resultado? Quando eu sei que tem um método, quando eu sei que deixa marcas e quando eu sei que tem prova daquilo funcionando. Eu tenho provas disso funcionando. Não é só com a Vânia que funciona, mas com todos que implementarem. então o medo que você gera dentro de você só vai fazer uma coisa com você. Ele vai te afastar daquilo que você tanto quer. Ele só faz isso. O objetivo dele é te paralisar. Entenderam? E muitas vezes a grande maioria das pessoas tem prazer de tocar o terror. Elas têm prazer de só te dar notícia ruim. Elas têm prazer de ficar azarando e dizendo mas não vai funcionar, mas não vai funcionar. E às vezes ela não tem coragem de fazer e ela diz que você não vai funcionar. Porque algo existe e é importante que você saiba. As pessoas não têm inveja de você. Elas só não querem que você seja melhor que elas. Simples. E às vezes elas muitas vezes são as pessoas que estão te segurando. São as vezes as pessoas que estão te botando medo. São as pessoas que estão dizendo não, mas se fosse tu eu esperava. Ah, mas eu espero. Vai, não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí vai esperar quanto? Vai esperar? Vai esperar? E aí continua naquela meta no começo do ano de dizer que esse ano vai ser diferente. E daí não faz nada? Não investe em nada? Não se dedica em nada? E quer ter resultado diferente? De que jeito? De que jeito? tudo é uma plantação. O que a gente planta hoje a gente colhe amanhã. Assim como a natureza. Se eu botar uma semente de uma laranjeira, por exemplo, de uma talã, pego a semente da laranja e ponho lá. Será que ela vai dar um pé de laranja? Muito provável. Ela não vai dar um pé de abacaxi. Ela vai dar um pé de laranja. agora depende só da plantinha estar lá? Não. Depende de ter água, depende de ter sol, depende de realmente eu estar cuidando, que é o que passa durante esse processo, que é a sua dedicação para que dê o resultado. Agora, eu simplesmente ir lá, comprar semente, rogar na terra, lá por cima, e ficar de, não, mas será que vai dar? Vai investir na semente. Será que vai dar resultado? É lógico que não vai dar resultado. Porque você não fez a sua parte. Agora, é diferente quando a pessoa vai lá, ela cuida da terra antes, ela aduba, ela tira os matos, ela deixa uma terra fofa, ela vai lá, compra a semente, ela faz um buraquinho, bota a semente, fecha, bota um pouquinho de água, inclusive, olha o lugar que possa ter sol, porque senão não vai funcionar, não vai crescer. Quando essa pessoa entende que existe um processo, quais são as chances de dar certo essa pontinha? Muito maior do que aquela que jogou a pontinha lá, a semente lá e ficou pensando, ah, mas eu investi tempo, investi dinheiro e não tive resultado. Nada, gente, nada é fácil na vida. Nada é assim, tudo é investimento, tudo é dedicação, tudo é responsabilidade, tudo é vontade, eu não posso te dizer assim que, ah, você vai fazer e pum, é como se fosse um passe de mágico, blim, funcionou. Você vai ter que fazer a sua parte. Agora, eu sei que dá resultado, eu posso te mostrar, você vai ver na jornada os resultados. Agora, se você não quer eles, aí, realmente, eu acho que você não deve estar fazendo e não deve estar aqui. Eu sei que, realmente, a gente só tem resultado quando a gente faz o que tem que ser feito. Se a gente não fizer o que tem que ser feito, não vai funcionar. E não adianta rezar, e não adianta fazer promessa, e não adianta ficar lá, enfim, porque não tem a sua parte. Então, mais do que nunca, eu quero que você realmente ensegue esse aquecimento da jornada com a única, a única informação de que o seu medo é consequência das tuas atitudes. E muita gente diz, ah, mas é difícil, e se fosse difícil, ninguém teria resultado. Se ninguém tem resultado, ok, não funciona. Agora, quando tem resultado, o que que te diz? Que funciona, que vai funcionar, e que vem funcionando, e que é importante desde que seja feito da forma adequada. Como eu falei do bolo, como eu falei de ter método, quando eu falei que para que a gente tenha queira aquele resultado, eu tenho que seguir o que tem, o que está sendo indicado para ter aquele resultado. resultado. Se eu não seguir aquele passo a passo, eu não vou ter resultado. Nunca. Então, gente, medo de investir e não ter resultado é consequência de quem não quer fazer nada. É consequência de quem não quer fazer nada. porque, assim, não vem me dizer, ah, Vânia, mas e se não der certo? Só não vai dar certo se não fizer a tua parte. Ah, mas e se eu não conseguir ninguém? Eu pergunto, não tem criança onde você mora? Não existe criança onde você está? Porque aí era a única justificativa que você poderia me dizer, ó, não tem criança. inclusive quero abrir um parênteses para dizer para vocês que em plena pandemia onde todas as crianças estavam trancadas dentro de casa, presas, sem sair, que graças a, bom Deus, a gente está voltando às nossas rotinas, né? Mesmo nesse pior cenário, que foi o pior cenário, eu tive alunas que trabalharam com as crianças dentro das suas próprias casas. Mesmo nesse cenário. Mesmo onde escola estava fechada, clubes estavam fechados, academias estavam fechadas, condomínios estavam praticamente fechados, mesmo nesse cenário, que era o pior, mesmo assim, alunas minhas sobreviveram graças ao Pilates para crianças. Porque as crianças estavam em casa. E eu ensinei a elas como trabalhar, inclusive, num ambiente pequeno. E é isso que eu quero que você faça, que você pare de botar justificativa em coisas, em pessoas. Assuma a sua vida, assuma as consequências. Se não está bom os seus resultados, para de botar a culpa no medo, para de botar a culpa nas pessoas, para de botar a culpa nos outros, a culpa é nossa. se eu não estou feliz com os seus resultados, a culpa é minha. E eu tenho que fazer algo diferente. E eu tenho que me esforçar mais. E eu tenho que investir mais. E eu tenho que ler mais. Tenho que aprender mais. Tenho que buscar pessoas que me ajudem. Quando eu digo, e as pessoas me dizem, inclusive, nossa, Vânia, quando tu fala, tu fala de uma forma que até motiva. Porque eu não acredito que um profissional, ele tenha motivação sempre. Eu, às vezes, estou um pouco desmotivada. E eu sei que uma pessoa, um profissional que não está motivado, ele não performa bem. Ele não funciona bem. Ele não dá uma aula boa. Ele não está bem com ele. Então, é o meu dever, como mentora de quem está comigo, de levantar o astral. De eu dizer, vamos lá, levanta essa bunda da cadeira. Fale a sua parte. Tu é inteligente. Eu não sei se vocês viram os stories da semana passada, mas eu tenho duas filhas. Duas. Uma tem oito anos e outra tem quatro. E por mais que elas sejam filhas da mesma mãe, do mesmo pai, elas são completamente diferentes. Tem a minha filha mais velha, que se chama Valentina, inclusive. E a personalidade dela é extremamente diferente da Martina, que tem quatro. Uma delas, se eu disser para ela, Valentina, vai lá, tu consegue fazer, tu é inteligente, faz dessa forma, vai ficar bonito. Não resolve nada. Tá? A Martina. Vai, Martina. Tu é inteligente, tu consegue, faz desse jeito, olha que bonito. Ela vai e faz. Ela vai ter resultado. o que que isso diz pra mim? O que que diz pra você? Que as pessoas são diferentes. Agora, se eu disser pra Valentina assim, duvido que tu consiga fazer isso. Tu não vai conseguir fazer isso. Ela vai. e vai fazer o que ela puder pra me mostrar que ela consegue. E muitos de nós somos assim. Alguns precisam ser incentivados. Outros precisam ser desafiados. E eu quero que você se enquadre em qualquer um deles. Se você é a pessoa que precisa de motivação, se você precisa que eu diga pra você, vai lá, você consegue, você consegue, faz desse jeito, você vai ter também. Assim como eu tenho alunos que eu tenho que dizer assim, mas tu fez a tua parte? Que às vezes eu me sinto até mãe da pessoa. Como se eu estivesse indo pra Valentina, é, mas tu não fez a tua parte. Como é que tu quer tirar uma nota 10 se tu não estudou? E às vezes eu tenho que dizer assim, eu duvido que vocês consigam fazer isso. Duvido que vocês consigam conseguir 10 alunos. Porque aquelas que são motivadas, como a minha filha Valentina, vão fazer. Pra me mostrar, pra me dar na cara que vão conseguir. Então, mais do que nunca, gente, os nossos resultados dependem de nós e das pessoas que estão ao nosso redor. Certo, gente? Era isso. Beijo grande. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado. Espero ter compartilhado. Espero ter realmente feito a diferença. Tchau, tchau.